Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi pra sua mãe, a sua filha é santinha Oi pra sua mãe, a sua filha é santinha Chega lá no trem balé, a famosa Transarena Oi com DJ Paulinha, a famosa Transarena É famosa Tanzarinha Tu toca na buxeta, eu te jogo minha piga Tu toca na buxeta, eu te jogo Tu toca na buxeta, eu te jogo Sorca bu-sorca 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 bu leatheran ela faz a macete ir na bica , macete ir na bica ela faz a macete ir na bica elle faz a macete ir n 지난 pica medo do Broly ela vinha sabarra fica doida na saco de burra maláarono na baconha e passa a ser vergonha pra todos amigos de done o pigru Tica Tica-Tica-bou Pra bambu ser de cima do piu Tica Tica-Tica-bou Pra bambu ser de cima do piu Tica Tica-Tica-bou Pra bambu ser de cima do piu Oi pra sua mãe Oi pra sua mãe A sua filha é Santinha Oi pra sua mãe A sua filha é Santinha Oi chega lá no trem balé A famosa trazarina Aoi com o DJ Paulinho, é a famosa transarinha Ou tu taca a buceta, eu te jogo, minha piga Ou tu taca a buceta, eu te jogo Torca a buceta, eu te jogo Torca a buceta, eu te jogo